Salve Deus, Mestres! Salve Deus, Mestres! Isto, isso é a energia ectoplasma que sai. Coloco, Jesus, a ternura de todos os perigos. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Eu, Iria, sou uma guia missionária, vinda do mundo verde em missão especial. Venho na força decrescente da guia missionária, para a cruz da Bíblia. Primeiro, no raio extra, a força da Bíblia. Venho na força decrescente, criada a Arcanos, raiva de juração, arpaio do ano 2000, Mestre Raúl Zelaya. Vossos poderes do ouro partirem sempre, barra zero, barra, 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 em Cristo Jesus. Salve Deus! Salve Deus, Mestres! Nosso pai, Santa Branca, já está aqui conosco. Vamos apresentar a ele, fazendo a nossa emissão com todo amor. Salve Deus! Salve Deus! Salve Deus! Salve Deus! Obrigado. 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 Nosso símbolo de fé sempre há de ser, tremulando neste vale ela traduz, as mensagens que do astral queremos ser. Salve Deus, Criador. Obrigado. 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 Louvado seja nosso Filho de Cristo. Louvado seja nosso Filho de Cristo. Louvado seja nosso Filho de Cristo. Amém. Senhor, vem trazer Tua corrente de amor. Com Teus predos velhos, Trabalhadores, Com Teus predos velhos, Trabalhadores, Vem a nós, Vem a nós, Vem por mar, Nossa roada, Ele chegou, Ele chegou, 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 Chegou. Que�ve. Teus predos velhos, Chegou, Chegou. A palavra, É a palavra, Obrigado.